Prometi pra vocês e nós vamos fazer leite de aveia, ó! Olha que beleza isso aqui! Gente, isso aqui é tão fácil! Tá vendo essa xícara? Duas xícaras dessa, ó, duas xícaras dessa de aveia e quatro xícaras dessa aqui, azul, de água. Então, duas de aveia e aí você pega aí a sua medida, tá? Duas xícaras de aveia e quatro de água. Aí a gente mistura bem e coloca pra dormir lá na geladeira. Deixa ele lá umas, sei lá, de hoje pra amanhã. Eu coloco sempre no final da tarde e amanhã cedo eu faço o leite de aveia. Então a primeira parte tá aqui, pronto, mexidinho, feito. Aí quando tiver pronto, eu volto pra gente terminar o nosso leite de aveia. Lembra da nossa aveia que ficou lá na geladeira? Ela dormiu lá, hein? Ó, tá vendo? Vamos fazer leite de aveia, meninas? Meninos, vamos! Agora eu venho aqui e mexo. Gente, isso aqui fica maravilhoso. Eu mexo aqui bem. Vamos lá. Misturo bem. Ó. E agora eu vou despejar aqui. Vamos lá. Agora, pra adiantar o expediente, eu já vou colocar... Eu tenho duas fatias de abacaxi. Já bato junto aqui, hein? Saborizando. Bom, aqui você pode fazer o seguinte, abacaxi, mamão, morango, o que você quiser saborizar o seu leite ou pode deixar o seu leite também sem sabor nenhum, só com o sabor dele mesmo, da aveia. E você pode adoçar com mel, adoçante, aí fica a seu critério, tá bom? Pronto, já batemos bem isso aqui. E agora, vamos pra cá. A gente vai coar. Daqui, gente, olha que beleza isso, ó. Dá uma olhada. Isso aqui, ó, é o leite que tá saindo daqui da peneira, tá? Vamos fazer com calma. Disso tudo que tá saindo aqui, nós vamos fazer um bolo que você não tem ideia. Fica uma delícia. Porque quando eu fazia leite de aveia, eu falava assim, mas poxa, mas essa sobra... Não é legal toda essa sobra, né, que tá... O que tá sobrando aqui? O que eu faço com isso? Eu preciso que aproveitar. E eu fiz um bolo e deu super certo, inventei, deu certo, e eu vou passar. Outro dia eu faço aí só o bolo com essa sobra da aveia que vai tá aqui. Se você acha que pode colocar um pouquinho mais de água aqui, pode, ó. E eu penso que até dá. Será? Olha que beleza isso. Vai fazendo assim, ó. Disso aqui você vai fazer esse bolo que eu vou te ensinar um outro dia. Esse leite tá saborizado com abacaxi. Você pode saborizá-lo. Vamos ver o que você quiser, tá? Tá? Que beleza. Isso aqui, ó. Deixa eu só pegar a outra tigela aqui, quer ver? Que eu quero colocar aqui. Que eu preciso colocar... É o que dá, ó. Das duas colheres... Ou melhor, das duas xícaras de aveia, sobrou isso aqui. Agora eu faço assim, que fica mais fácil pra envasar. Olha a textura disso, gente. Olha. Olha como ele tá. Espetacular, hein? Sensacional. E agora a gente vem pra cá. Ó o nosso leite de aveia. Aí você deixa lá na sua geladeira. Aqui ele dura... Quer dizer, se a gente tomar medo, um pouco, né? Três dias. É, três dias isso aqui dá. É o suficiente. Bom. O bolo que eu vou fazer com isso aqui... Vai leite de aveia. Tá? Vai leite de aveia. Então fica atento aí, que eu vou... Fazer uma receita extraordinária pra você. Agora aqui a gente vai tomar um golinho, só pra ver se ficou bom, né? Ah, você quer colocar própolis de manhã? Você quer colocar mel no seu leite? Coloque. Muito bom. Leve sabor do abacaxi. E aí a fruta você escolhe. Abacaxi, manga, melão, mamão, sei lá, o que mais. Com morango fica delicioso. Pronto. Tá aqui, ó. Seu leite de aveia. Não é fácil de fazer? Muito. Não é fácil de fazer? 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 Obrigado.